Fala, galera! Bem-vindos ao canal Resolve YouTube. Hoje eu quero passar uma dica para você que tem um canal no YouTube ou quer criar um canal e monetizar, ganhar dinheiro, fazer dele uma renda aí que seja principal ou secundária. Então, eu vou falar aqui os pré-requisitos necessários para estar monetizando um canal no YouTube. Estamos aqui nesse painel Cresça com YouTube. Aqui tem essa informação, como parceiro do YouTube, você está qualificado para ganhar dinheiro com seus vídeos e ter suporte ao criador e muito mais. Logo abaixo, temos essa dashboard aqui, com esse painel, mostrando aqui a quantidade de inscritos que eu tenho no canal. Está vendo só? 132 inscritos. E o que é necessário para estar atingindo essa primeira meta aqui, que são mil inscritos. Logo aqui do lado, temos aqui 42 horas de exibição pública. E logo abaixo, o que é necessário para estar monetizando, que é 4 mil horas. Aqui embaixo, verificação em duas etapas é tranquilo. O que vai exigir um pouquinho de esforço e determinação é esses dois itens aqui. Ter mil inscritos e 4 mil horas. Mas não se assuste se vocês criarem conteúdos legais, que interajam com aquele público que vocês vão escolher. Isso é bem tranquilo. O próprio YouTube vai ajudar vocês aí a compartilhar os vídeos, recomendar para aquelas pessoas que estão procurando aquele conteúdo que vocês vão criar. Certo, pessoal? Se a gente entrar aqui em estatística, veja que eu tenho mais informações aqui, com riquezas de detalhe. Aqui eu consigo ver a quantidade de visualizações, o tempo de exibição em horas, a quantidade de escritos. Está vendo? Esse valor aqui foi nos últimos 28 dias. E aqui logo do lado direito, na parte superior, eu posso colocar aqui a data que eu desejar, ou até mesmo todo o período. Ele vai dar informação aí dos dados de todo o período do seu canal. que seja em visualizações, horas, número de inscritos. Aqui, ainda vocês não vão ver valores, porque não atingiu aquele requisito de monetização. Certo? Eu tenho um outro exemplo aqui, que é o canal Resolve Tube. Veja que aqui eu já tenho mais de 40 mil inscritos. Está vendo? Esse painelzinho aqui acompanha aí em tempo real o número de inscritos. Se eu fechar aqui, vocês vão observar que na estatística aqui, nos últimos 7 dias, eu tive 48 mil visualizações, 2.200 horas, mais 503 inscritos, e aqui o valor. Mas se eu mudar isso daqui para todo o período, olha só, esse canal Resolve Tube já teve 3.567.000 visualizações, 220 até agora. Certo? E já foi alcançada aí 168.100 horas. Então, é algo que é só ter constância, determinação, que esses números vão subir. Então, não precisa preocupar aqui com 4.000 horas, 1.000 inscritos, que na hora que vocês começarem a postar conteúdo, frequentemente, conteúdo original aí, que é aqueles que vocês vão criar para compartilhar com o seu público, sem utilizar aí música com direito autoral, porque senão, de nada adianta criar conteúdo, ter um monte de visualização, se vocês colocarem música com direito autoral. Porque dessa forma, aquele vídeo que vocês criarem, não vai ser monetizado, vocês não vão ganhar com ele. Por quê? Está criando conteúdo que tem direitos autorais. Então, sempre utilize músicas aí, se preferir, sem direito autoral. Vem aqui na biblioteca aqui do YouTube, logo aqui abaixo, vocês vão ter aqui várias músicas livres de direitos autorais, que vocês podem estar usando tranquilamente no vídeo, sem se preocupar aí com direitos autorais, ou tomar alguma advertência aqui no YouTube, que pode até prejudicar o canal de vocês. Então, já começa certinho, aqui no painel Resolve YouTube, veja só, tem que estar tudo dessa forma aqui, na parte monetização, veja que o cifrão está verde. Por quê? Está sendo monetizado todos esses vídeos aí, que eu criei, seguindo as regras certinhas aí, de monetização do YouTube. Tem alguns aqui, que não está sendo monetizado. Esse aqui, o cifrão está com corte, está na cor cinza, olha aí, não qualificado, não é possível gerar receita com esse vídeo, porque eu usei uma música com direitos autorais. Seguindo essas regras, essas dicas, é só criar conteúdo, ter foco, determinação, e pensar positivo, que essa meta aí de início, vai ser batida aí tranquilamente, sem problema algum, certo? Então, essa é a mensagem que eu quis passar para vocês. Se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho aí para o YouTube, informar quando tiver vídeo novo aqui, no Resolve Tube, entra aí na descrição, clica no link, se inscreve lá no Resolve Tube Negócio. Certo, pessoal? Um forte abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negócio